Oi, oi, gente! Aqui é a Ajuda Numa Literária e hoje eu vim conversar com vocês sobre a biografia Salinger. A biografia Salinger foi publicada pela Editora Intrínseca em 2014 e os autores, na verdade, foram dois autores que fizeram essa biografia. Foi David Shields e Shane Salerno, ou Salerno, não sei. Então, esses dois escritores, eles resolveram fazer uma coletânea de entrevistas, reportagens, pesquisas, tudo a respeito do autor Salinger. O autor J.D. Salinger, Jeremy David Salinger, nasceu em 1º de janeiro de 1919 e faleceu em 27 de janeiro de 2010. O autor Salinger escreveu vários contos, porém, a sua obra mais importante, a que teve mais reconhecimento mesmo, foi o livro, o romance, O Apanhador no Campo de Centeno. Esse livro é dividido em 4 partes, tá? Dividindo mais ou menos os períodos da vida do autor. A primeira parte se chama Aprendizagem, onde a gente vê, na verdade, mais sobre a guerra, porque o J.D. Salinger, ele participou da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê muita coisa, muita coisa mesmo, acho que mais de 200 páginas, assim, sobre a guerra. O que é interessantíssimo, é uma das partes mais empolgantes do livro, na minha opinião. Sem falar que ele é cheio de fotos sensacionais aqui, da época da guerra. Não sei se vai dar pra ver direitinho aí, mas ele é cheio de fotos mesmo e outras coisas, outros arquivos, documentos, referentes à guerra, referentes à estadia do Salinger e como que foi a experiência dele na guerra. Então, é super emocionante e fala muito sobre Auschwitz e sobre tudo que ele viu lá e como ele ficou, assim, né, perturbado após essa estadia da guerra. Nessa primeira parte também do livro, ele conta um pouco, os autores aqui contam um pouco sobre o relacionamento do Salinger com a Ona O'Neill, que foi o grande amor da vida dele, o primeiro amor, assim, da vida dele, digamos assim, que ela era uma jovem, bem jovem mesmo, na verdade, acho que tinha 16 anos, por aí, 15, 16 anos, quando eles se conheceram. E ela teria sido aí a primeira adolescente, jovem, assim, porque ele se apaixonou. Infelizmente, esse relacionamento acabou não indo à frente, eles ainda se comunicavam enquanto o Salinger tava na guerra, porém, uma figurona aí maravilhosa do cinema apareceu na vida da Ona O'Neill e ela, infelizmente, largou o Salinger, infelizmente, né, pra ficar com essa celebridade, que foi o Charlie Chaplin. Nessa primeira parte, a gente vê muito também sobre a situação familiar do Salinger, como era o relacionamento dele com o pai e com a mãe, principalmente com o pai. Ele já escrevia nessa época, escrevia muito. Aqui ele fala que ele escrevia desde, eu acho que, os 12 anos de idade, sempre escreveu. Assim como na guerra também, quando ele estava lá, ele tava escrevendo também o tempo inteiro. Ele levou tudo pra escrever, ele levou, assim, as primeiras histórias que ele tinha do Holden Caulfield, que é o personagem de O Apoiador no Campo de Centeio. Nessa segunda parte do livro, que se chama Deveres do Lar, ele casou-se com a Silvia, que era uma alemã. Então, ele casou-se no período da guerra, quando ele ainda estava na Europa, então, ele casou, mas ele ficou pouquíssimo tempo casado com ela. Logo, logo, eles viram que foi um mal-entendido, um erro, que eles não deveriam estar casados. E eles separaram-se. E aí, após esse casamento, ele casou-se com uma outra mulher, que chamava-se Claire. E com ela, ele teve dois filhos. O casamento com a Claire Douglas, pelo que eu entendi aqui no livro, foi o casamento, assim, que mais durou pro Salinger. Ele mudou-se com ela pra Cornish, New Hampshire, e ficou nessa casa, casinha, casebre, né? Meio que no interior, bem escondido, porque nesse período ele já estava, assim, buscando um pouco mais de isolamento, mesmo, da sociedade, porque ele estava, assim, já começando a se envolver mais com um tipo de religião, chamado Vedanta. Então, e com Zen Budismo. Então, ele estava muito envolvido com essa religião e adepto às leis, às regras dessa religião, né? Que uma delas era essa coisa de reclusão mesmo. Então, ele estava fugindo da fama e foi pra essa casa no interior, junto com a Claire. E lá eles tiveram os dois filhos. A Margaret e depois o Matthew. A terceira parte do livro chama-se, justamente, Afastamento da Sociedade, porque foi nesse período que ele entrou de cabeça no Zen Budismo, na religião Vedanta e se isolou de vez mesmo, assim. Ele apenas escrevia e ele não tinha contato mesmo, assim, com a sociedade, com repórteres, com nada disso e fugia totalmente, assim, da fama. Na terceira parte também fala um pouco sobre o relacionamento dele com a Joyce, com a Joyce Maynard, eu acho que é assim que fala, que foi também um relacionamento bem conflituoso, bem profundo, assim, que ele teve com essa menina, que também era uma menina mesmo, literalmente. E essa coisa de relacionamento com meninas muito mais novas do que ele, foi uma coisa que sempre, assim, presente na vida dele. Ele sempre teve relacionamento e buscou esse relacionamento com meninas muito mais novas do que ele, muito mais novas mesmo. É interessante também que nessa terceira parte do livro, aqui a gente tem um capítulo chamado Assassinos. Então, a gente já tem aqui um pouco daquela visão dos assassinatos que aconteceram, dizendo-se influenciados pelo livro Apoiador no Campo de Centeno. Então, a gente tem aqui vários casos, como o do Mark Chapman, que foi o rapaz que assassinou o John Lennon. Então, ele, o próprio Chapman, ele fala um pouco aqui, assim, tem várias passagens onde ele fala algumas coisas sobre ter sido influenciado pelo livro, sobre o livro ser o respaldo que ele tem para ter cometido o assassinato. Além dele, tem vários outros assassinos aqui mencionados que culpam, assim, o Apoiador no Campo de Centeno. A ideia do Holden Kelfield, que é o protagonista, ser esse adolescente revoltado, que não aceitava falsidade, que não aceitava pessoas que demonstram uma coisa para a sociedade e são, na verdade, outra. Então, o personagem tem essa visão, mas em momento nenhum, assim, no livro Apoiador no Campo de Centeno tem assassinato ou coisa do tipo. O protagonista apenas é um rapaz revoltado, que é revoltado com a sociedade, com o meio, com o status quo daquela época e que, assim, xinga muito, que tem um palavreado meio violento e, às vezes, alguns pensamentos, assim, mas, enfim, os assassinos juram que, assim, o livro fez a cabeça deles e que eles se revoltaram contra as pessoas que eles tentaram assassinar ou tentaram assassinar, né? Fica curioso que os assassinatos não acabam por aí. Tem várias tentativas de assassinato e assassinatos concretizados mesmo sendo influenciados pelo livro Apoiador no Campo de Centeno. Na quarta parte do livro, que se chama Renúncia ao Mundo, a gente vê também mais um relacionamento do Selinger com uma mulher mais jovem, que seria a Elaine Joyce. Nessa última parte, que fala sobre a reclusão dele, também fala como ele ficou, assim, mais de 20 anos recluso mesmo da sociedade e das mídias, né? Então, mais ou menos entre 1950 até 1980, ele passou esse período todo, assim, recluso da sociedade, apenas escrevendo. E muitas vezes ele escrevia pra si mesmo, ele não queria que fosse publicado, né? O último conto dele publicado foi, assim, lá pra 1960 e poucos e depois nunca mais ele publicou nenhum outro conto. Apesar de ele ter vivido tanto, né, ele ter vivido até 2010, ele nunca mais quis publicar, aparecer, enfim, nem mesmo ser fotografado. Os fotógrafos, assim, tentavam invadir lá a casa dele, tentavam, de qualquer forma, conseguir uma foto do Selinger e ele sempre, assim, recluso mesmo. Outra coisa que eu achei super interessante foi o relacionamento conflituoso dele com os filhos, porque a filha dele, Margaret, ela até escreveu um livro que se chama Dream Catcher, que é inspirado no nome do livro em inglês, que é The Catcher in the Rye. Então, esse livro da filha dele é sobre o relacionamento dos dois e ela tem uma visão completamente diferente do filho dele, que é o Matthew. Ela escreveu, assim, como que era a rotina, a vida deles, familiar, como ela quase nunca o via, como ele tinha manias e hábitos, assim, mais estranhos, né, uma rotina diferente com alimentação, relacionada à alimentação e à religião. Tudo isso, assim, ela comenta muito nesse livro, sendo que o Matthew, que é o filho dele, ele mais novo, né, ele discorda, assim, ele diz que ele não sabe de onde que a Margaret tirou algumas coisas dessas, porque o relacionamento dele com o pai era completamente diferente do que a Margaret descreve no livro dela. Então, é isso, o livro, ele é dividido nessas quatro partes e ao final do livro ainda, nós temos ainda, assim, um banco de dados enorme sobre o autor. Então, tem muita, muita, muita informação mesmo sobre o Selenger aqui nesse livro. E eu achei fantástico, por mais que eu tenha lido O Apanhador no Campo de Centeio apenas, do autor, mas eu fiquei mais curiosa pra ler as coisas a respeito dele e mesmo se eu não tivesse lido nada, eu acho que teria sido uma leitura, assim, excelente, porque a gente passa aqui por várias coisas da vida desse autor que nos trazem algo a mais, sabe? Assim, o relacionamento dele com as mulheres é muito, muito peculiar. Entre outros aspectos da vida dele, da religião, da perturbação que ele passou na guerra e dos resquícios da guerra na vida dele, sabe? Tem muita coisa mesmo interessante. E eu adorei, adorei a leitura. Eu achei que ia demorar muito pra passar essas 700 páginas de biografia, mas passou, assim, voando mesmo. Foi muito prazerosa a leitura. E eu recomendo muito pra quem gosta do autor ou pra quem não gosta, mas tem curiosidade. Eu fico curioso agora. Então, eu acho que é um livro interessantíssimo. Então, só de curiosidade, eu quis mostrar aqui pra vocês os livros que eu tenho do Selenger. Esse daqui, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Essa ediçãozinha que eu comprei na Saraiva, na loja física mesmo. É caríssima essa edição. Então, assim, não sei se compensa. Acho que custou por volta de 70 reais, na época. E é um livro fininho, assim. A edição é super simples. Mas a tradução é boa. É uma tradução bacana. É da editora do autor. E eu recomendo bastante. Eu amo esse livro. Eu amo, gente. Eu amo mesmo. E eu recomendo bastante que vocês leiam esse livro. Eu tenho também essas duas ediçõesinhas. Essa daqui é o Nine Stores, que eu falei pra vocês. Que é só sobre contos. E é uma edição bem simples, paperback mesmo. Eu comprei na Saraiva, mas eu comprei na loja virtual, nesse caso. E ela é bem simplesinha, tá, gente? Aquele papel, tipo, jornal mesmo. Mas é inglês e é bacana. E foi baratinho. Então, acho que compensa. E essa daqui também, que é da mesma coleção. Esse daqui é o Catcher in the Rye, na capa original mesmo, tá vendo? Que tem aqui como se fosse um cavalo de carrossel, sabe? E... Isso não vai dar pra entender muito bem, mas... Enfim. Essa é a versão original em inglês, né? The Catcher in the Rye. Também nessa ediçãozinha, meio... Com papelzinho meio ácero, meio ruim, mas... Vale a pena pra ler a obra no original mesmo. Eu só quis mostrar pra vocês, de curiosidade, pra quem quer ler alguma coisa do Salinger... Salinger... Deixa eu ver se vai poder ver. Essas são as opções que eu tenho aqui em casa. Quem leu aí e gostou, pode deixar nos comentários pra eu saber que livros ou contos dele que vocês já leram. E se gostaram ou não. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu acho que deve ter ficado meio longa, mas é difícil resumir, porque eu gosto do Salinger e eu gosto de biografias, então a gente acaba falando mesmo demais. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham ficado curiosos aí a respeito do autor. E quem gostou, então, dá um curtir aqui pra ajudar o meu trabalho. A compartilhar isso nas redes sociais aí afora. E quem não é inscrito no canal, inscreva-se aqui do lado, no cantinho, pra acompanhar as novidades do Número Interária. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!